O Bolsonaro, o Morão, a extrema-direita, os ataques e as reformas não vão ser derrotados pela mera via eleitoral. Por isso, precisamos que nas eleições exista uma alternativa que fortaleça a organização da nossa classe com independência política, que faça diferente do PT, que está aliado com o Alckmin, a direita e os patrões. Uma alternativa que lute pela unidade da classe trabalhadora na luta, junto aos mais pobres, as mulheres, negros, indígenas e a juventude. Levantando propostas para que sejam os capitalistas que falham pela crise. Pela revogação integral da reforma trabalhista, da previdência e as privatizações. Pela redução da jornada de trabalho para acabar com o desemprego. Contra a precarização e a uberização, emprego com plenos direitos para todos. É com essa perspectiva que está em construção o polo socialista revolucionário, que apresentará candidaturas independentes e socialistas nessas eleições, como a Vera Lúcia, do PSTU, para candidata a presidente. Nós, do MRT e do Esquerda Diário, queremos fortalecer essa perspectiva, apresentando o Marcelo Pablito para vice da chapa com o Vera. Pablito tem uma longa trajetória nas lutas dos trabalhadores, do movimento negro e de todos os oprimidos. A gente esteve na linha de frente da luta contra o golpe institucional, contra a prisão do Lula e a Lava Jato, com uma posição independente do PT. Apoie e participe dessa luta. Vamos construir juntos essa perspectiva, para que sejam os capitalistas que paguem pela crise.